Vamos resolver mais alguns exemplos de problemas que envolvem deslocamento, velocidade e tempo, ou distância, rapidez e tempo. Neste nosso exemplo, vamos considerar que o Ben corre a uma velocidade constante de 3 m por segundo para leste. 3 m por segundo para leste. Então, só para recapitular, trata-se de uma grandeza vetorial, uma vez que é dado o seu módulo, a direção e o sentido. Se dissessem apenas 3 m por segundo, indicar-nos iam simplesmente a rapidez. Isto é o módulo. Módulo, que é 3 m por segundo. E é para leste. Ou seja, também nos indicam a direção e o sentido. Por isso, é uma quantidade vetorial. Por isso, é que é a velocidade e não a rapidez. Quanto tempo demorará o Ben a percorrer 720 m? Vamos recordar alguns conceitos. A pergunta deveria ser, talvez, quanto tempo demorará o Ben a percorrer 720 m para leste. Para leste, para que ficasse, claro, tratar-se de uma quantidade vetorial. Assim, não haveria dúvidas que estavam a falar de deslocamento e não apenas de distância. Mas vamos resolver para ambas as formas. Uma forma de encarar este problema, se pensarmos apenas na versão escalar, é a seguinte. Já dissemos que a rapidez é igual à distância percorrida sobre um determinado período de tempo. Vou escrever T, mas, na verdade, trata-se de uma variação de tempo, um intervalo de tempo. Por vezes, desenha-se até um pequeno triângulo antes, um delta, que significa variação de tempo, intervalo de tempo. Mas isto está implícito quando dividimos por tempo. Então, a rapidez é igual à distância a dividir por tempo. Neste problema, indicam-nos a rapidez, se pensarmos na versão escalar. Indicam-nos a rapidez. Dizem-nos que isto é 3 m por segundo e também nos dão o tempo. Não, desculpem, não nos dão o tempo. Dizem-nos a distância e querem que descobramos o tempo. A distância é 720 m. 720 m. E agora temos de descobrir o tempo. Se usarmos a versão escalar, em que não trabalhamos com velocidade e deslocamento, mas sim com rapidez e distância, ficamos com 3 m por segundo é igual a 720 m. 720 m sobre uma determinada variação de tempo. Sobre uma determinada variação de tempo. Podemos simplificar isto e fazer desaparecer o t no denominador, multiplicando ambos os lados por tempo. Então, multiplicamos ambos os lados por tempo e depois podemos... Bem, façamos um passo de cada vez. 3 m por segundo... 3 m por segundo vezes tempo é igual a 720 m. É igual a 720 m, uma vez que os tempos do lado direito cortam. Isto faz sentido, pelo menos em termos de unidade, já que o tempo está em segundos. Estes segundos e os do denominador cortam, portanto, ficamos com metro, o que tem lógica. Se quisermos descobrir o tempo, basta dividir ambos os lados por 3 m por segundo. Dividimos ambos os lados por 3 m por segundo. 3 m por segundo. No lado esquerdo cortam. No direito, isto será igual a... 720 a dividir por 3. A dividir por 3... vezes metro. No nombrador temos metro. E temos metro por segundo no denominador. Se passarmos para o numerador, invertemos. Fica metro. Metro do numerador estava a ver, vou usar a mesma cor. 720 metros. Agora, dividimos por metro por segundo. É o mesmo que multiplicar pelo inverso. Vezes segundo por metro. Assim, os metros cortam. E ficamos com 720 a dividir por 3 segundos. Quanto é que isto dá? 72 a dividir por 3 é 24. Então, isto é 240. Esta parte dá 240. E será 240 segundos. É a única unidade que nos resta. No lado esquerdo ficámos apenas com o tempo. E, portanto, o tempo é 240 segundos. Por vezes, nas aulas de física, dão-nos muitas fórmulas. Mas o que eu quero que compreendam ao longo desta nossa jornada conjunta é que todas estas fórmulas não passam de transformações algébricas umas das outras. Não precisam de memorizá-las. Só têm de reconhecer que são deduções de outras fórmulas que já aprenderam. Além disso, estas fórmulas até são intuitivas, quase que do senso comum. Podemos começar por situações muito concretas. Por exemplo, a rapidez é igual à distância a dividir por tempo. E trabalhar estas fórmulas no sentido de chegar a outras conclusões também do senso comum. Podemos tê-lo feito aqui. Podemos ter multiplicado ambos os lados por tempo. Antes mesmo de introduzirmos as variáveis e obteríamos, se multiplicássemos ambos os lados por tempo, no lado direito ficaremos com distância é igual a tempo vezes rapidez, ou rapidez vezes tempo. Irão ver isto frequentemente como a fórmula para o cálculo da rapidez. Se invertermos, ficamos com distância é igual a rapidez vezes tempo. Tudo isto quer dizer o mesmo. Se quisermos calcular o tempo, dividimos ambos os lados por rapidez e obtemos distância a dividir por rapidez é igual a tempo. E foi precisamente isso que obtivemos. Distância a dividir por rapidez é igual a tempo. E a distância é 720 metros e a rapidez é 3 metros por segundo. 720 metros a dividir por 3 metros por segundo também nos dará um tempo de 240 segundos. Se quisermos calcular o tempo, mas usando a forma vetorial, a notação será ligeiramente diferente e teremos de conhecer a direção e o sentido. Sabemos que a velocidade é uma quantidade vetorial, por isso ponho uma setinha por cima. A velocidade é igual a deslocamento por tempo. Vou escolher uma cor bonita para deslocamento. Escolhi azul. Lembrem-se, usamos ΔR, variação de posição R, para representar o deslocamento. Não usamos D, porque quando começamos a estudar cálculo, por exemplo, cálculo vetorial ou qualquer outro tipo de cálculo, usamos D para designar o operador de derivadas. Se não souberem do que estou a falar, não se preocupem com isso por agora. Mas aqui ΔR representa o deslocamento. Deslocamento. É o que está convencionado. Podemos, na realidade, usar qualquer outra designação, mas esta é que a maioria usa. Por isso, se não quiserem ficar baralhados, quando virem o ΔR, é importante que pratiquem. Estamos a falar de deslocamento por tempo. Deslocamento a dividir por tempo. Relembro que, por vezes, podemos ver deslocamento por variação de tempo ou por intervalo de tempo, o que, na verdade, até é um pouco mais correto. Mas vou deixar ficar apenas o tempo, apenas por ser mais simples e também se vê alguns livros de iniciação à física. Mais uma vez, se quisermos calcular o tempo, podemos multiplicar ambos os lados por tempo e obtemos estes cortam. Vou inverter isto. Ou melhor, vou deixar como está. Então, obtemos deslocamento é igual a... Posso inverter estes. Velocidade vezes variação de tempo. Ou podemos dizer, simplesmente, tempo para não complicar. No nosso caso, se quisermos calcular o tempo, podemos passar aos módulos e dividir ambos os lados pelo módulo da velocidade. Dividimos, então, ambos os lados pelo módulo da velocidade. Vou representar em módulo para ser mais correto em termos matemáticos. Isto dá... O tempo é igual a módulo de deslocamento a dividir por módulo da velocidade. Podemos aplicar isto aqui. O deslocamento é 720 metros para leste. Então, neste caso, o tempo é igual a 720 metros. 720 metros é este o deslocamento. A dividir pelo módulo da velocidade indicada. Dando-nos que a velocidade é 3 metros por segundo para leste. O módulo é 3 metros por segundo. E, mais uma vez, 720 a dividir por 3 dá 240. Dá 240. Para saber as unidades, dividimos metro do numerador por metro por segundo do denominador. O que é o mesmo que multiplicar por segundo por metro. Estes cortam e restam de segundo. Uma nota que quero fazer. Nos últimos problemas, tenho falado em quantidades vetoriais e refiro-me a leste ou a norte. Vamos começar a entrar em problemas mais complexos, que provavelmente verão nas aulas e nos manuais de física mais comuns. Costuma usar-se uma convenção. Dizemos, por exemplo, no sentido positivo. Principalmente quando falamos apenas em uma dimensão. Quando só podemos ir para a frente ou para trás, para a esquerda ou para a direita. Usamos quantidades vetoriais quando o objeto se pode deslocar em duas ou mais dimensões. Mas pode ser preciso convencionar-se outra coisa. Por exemplo, positivo pode significar que o objeto se desloca para leste e negativo que o objeto se desloca para oeste. Dessa forma, no futuro, verão que as contas serão mais simples. No nosso caso, isto seria 720 metros positivos. Isto seria 3 metros por segundo positivos. Isto, implicitamente, sugere que se trata para leste. Se fosse negativo, o deslocamento seria para oeste. Noutras situações, podemos também considerar que positivo é para cima e negativo para baixo. Quer que pensem. Vamos começar a explorar mais esta abordagem em futuros vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.